Abertura É muito tentado Que Abertura Ela Abertura Uma Abertura Abertura É muito Abertura Agora Compra Uma Mas volta um dia na alegria plena Pra ver contigo a hora mais serena Por Deus, Janira, eu, bicho, eu não queria Mas já é chegado o dia E hora e meia já se faz Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso Pois assim vai ser preciso Pra que eu possa ir em paz Eu vou levar por esta vida fora A dor de ter que te deixar agora Mas volta um dia na alegria plena Pra ver contigo a hora mais serena Por Deus, Janira, eu, bicho, eu não queria Mas já é chegado o dia E hora e meia já se faz Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso Pois assim vai ser preciso Pra que eu possa ir em paz Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso Pois assim vai ser preciso Pra que eu possa ir em paz Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso